Come on, dance with me. Control Sessions Live, em direto na World Wide Web. Don't Stop. Os melhores DJs nacionais, em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions Live. No Sleep. Come on. Olá a todos, bem-vindos a mais um Direto aqui na Control TV, para mais um vídeo, para mais um review, neste caso para o Chatfons Nura. Hoje já tínhamos feito uma primeira televisão com este aparelho há uns tempos com o Zé Miguel, mas decidi retomar e fazer aqui um bocadinho mais aprofundada em relação a este chatfons, que são realmente uma grande revolução no que diz respeito à forma como passamos a escutar música. Estamos a falar então destes Nuraphones, um headphone completamente inovador, porque, de facto, traz aqui duas saliências que vão ser colocadas no nosso tímpano e depois de descarregarmos a aplicação do Nura, ele fará um teste auditivo ao tímpano, tímpano esse que também provoca e tem algumas vibrações, fará esse alinhamento acústico perante o nosso aparelho auditivo e, a partir daí, a imersão sonora que é lançada nestes Nura headphones é algo inacreditável. Há quem diga mesmo que, e estamos a falar de grandes reviews, como é o caso do Independent com o New York Times, dizem mesmo que a revolução auditiva destes Nura headphones pode-se comparar à revolução que foi vermos televisão a preto e branco para a televisão a cores. Portanto, podem ver, efetivamente, a importância de como é que estes headphones transformam a forma como passamos a ouvir música. De facto, é um aparelho de uma construção muito, muito consistente. As esponjas... não tem esponja, esta borracha, digamos, é muito resistente. Parece-me também que seja à prova d'água. Ele vem dentro de uma caixinha muito bonita, toda ela com fechos magnéticos, dois cabos, um deles carregamento USB, o outro para se não quisermos utilizar Bluetooth, porque, efetivamente, funcionam muito bem a nível Bluetooth, para ligar e desligar e até para atender chamadas. Em todo caso, a escuta destes headphones é algo inacreditável. Ao colocar os fones, o próprio aparelho vai sentir que está colocado e ele automaticamente liga-se. Aparece uma voz... Welcome back, Joaquim. Diz-me o nível da bateria. Bluetooth ligado. Depois, a partir da nossa ligação Bluetooth, poderá ser no telemóvel ou até mesmo no computador, teremos aqui uma capacidade de imersão sonora algo inacreditável. Estamos a falar de uns fones que fazem uma separação de frequências de melodias completamente transparentes, com um nível de baixos, de grave, que a sensação é que estamos dentro de um estúdio com o melhor sistema de som possível. conseguimos sentir todo o brilho dos médios e dos agudos, muito bem definidos, e isto completamente dentro do tímpano, e depois um batimento de grave, de subgrave, que dá a sensação de que estamos dentro de uma discoteca ou dentro de um sítio com uma capacidade sonora incrível, devido ao isolamento sonoro que temos dentro do nosso aparelho auditivo. De facto, estamos a falar de uma experiência sonora completamente diferente, é viciante, vejam também no site da NuraFone as experiências de alguns engenheiros, músicos, etc. De resto, se quiserem comprar este set de fones, podem adquiri-los na i4DJ, experimentá-los também na i4DJ, me fica perto do Colombo, encomendas também através da Central Media, e é assim, para quem não sabe, estamos na Control Studios, se virem este flyer por aí, já sabem que podem obter todas as informações dos nossos cursos DJ, cursos de produção, também dos nossos livestream DJ, que hoje retomaremos com mais um set, neste caso da minha parte, se quiserem se inscrever também nos livesets, info ou arroba control.pt, um grande abraço, muito obrigado a todas as plataformas que nos estão também a fazer estes lives, fiquem bem e até. Control Sessions Live, em direto na World Wide Web. Os melhores DJs nacionais, em uma hora com a melhor música eletrónica. Control Sessions Live. Não dorme. Vamos. Obrigado. 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 Obrigado.